dezessete horas e vinte e um minutos em Campinas, estamos em contato com o João Brigatti, vai falar ao vivo e de forma exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Alô, Brigatti, um abraço pra você, boa tarde. Ô Batista, um grande abraço a você, a todos da Rádio Bandeirantes, é um grande prazer, muito tempo sem, sem a gente tá presente, né, nos nos programas de vocês, mas é sempre um prazer a gente poder falar, né, de futebol e em específico, eh, futebol da Ponte Preta, Batista, um grande abraço a todos. É, antes da gente entrar num assunto propriamente dito, é só uma palavra sua, porque hoje de manhã, as organizadas compareceram no CT, até mostrei no programa os donos da bola e pareceu uma conversa tranquila, não teve palavrão, não teve gritos, não teve agressão e pareceu uma intervenção pacífica, gostaria que você confirmasse se realmente foi isso e o que que você acha, qual é a sua opinião dessa conversa dos torcedores com os jogadores da Ponte Preta? Foi exatamente isso, Batista, que aconteceu, foi uma cobrança organizada, né, das torcidas organizadas da Ponte Preta, eh, todos nós sabemos que a Ponte Preta é um clube e uma instituição de de muita cobrança, né, as torcidas são sempre atuantes dentro do majestuoso e vieram sim cobrar a todos nós, eh, diretoria, com os jogadores, eh, até pelo momento que a gente está, né, de momento, assim, que preocupa na verdade dentro da tabela, a gente sabe que que a equipe precisa ter uma evolução a mais e teve sim essa cobrança, mas de forma tranquila, eh, aliás eu quero até a gente não 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 comunga com isso, a gente não não aceita esse tipo de intervenção, mas temos que dar os parabéns para a nossa torcida organizada, que foi, eh, fazer um manifesto com os jogadores, uma cobrança com os jogadores, mas em tom pacífico, né, em nenhum momento teve alteração de voz e sim uma cobrança por por melhores resultados, até porque a gente almeja manter a Ponte Preta na Série B no Campeonato Brasileiro. Essa visita da torcida foi autorizada pela direção do clube? Sim, foi autorizada pela pela direção do clube, até porque os os torcedores queriam, né, eh, ter um uma conversa diretamente com os atletas e foi autorizada pelo clube, sem problema algum, eh, de forma pacífica como aconteceu, eu acho que acho que tem até o direito, né, eh, da torcida, como eu já disse, é uma instituição que que a que a torcida eh se faz presente sempre e por que não fazer essa cobrança perante ao grupo, né? Obrigado, sempre vem aqui uma mensagem torcedores da ponte querendo que você assuma o clube e até agora há pouco, né? Eu disse, ah, mas alguém foi perguntar para o Brigate se ele quer voltar a ser treinador de futebol, porque já há algum tempo, né, você vem desenvolvendo essa função, já tinha feito isso lá no sertãozinho. Então, nós não conversamos pessoalmente, né, faz tempo que a gente não tem um contato, como você disse, faz tempo que você não vem aqui participar do programa. Então, a pergunta é essa, você tem esse pensamento, você quer isso para a sua vida voltar a ser treinador e se eh você voltasse a ser treinador aceitaria o convite para pegar o time da ponte nessa reta final do campeonato? Olha Batista, eu na verdade eu sou treinador, né? Formado pela pela CBF, Academy, eh tenho a licença A, licença pró, que é a maior licença que tem dentro de uma da instituição da que exige, né? De treinadores dentro do do futebol brasileiro, eh eu gosto de ser treinador e nesse momento estou como coordenador de 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 futebol da Ponte Preta. Recebi um convite um convite do Marcos Herberlin, eh principalmente por um momento eh que precisava ter um elo de ligação entre o o elenco e a diretoria, né? E também com logicamente com o nosso presidente e de de pronto eu aceitei, eu já tinha feito essa situação, esse esse essa função é até pra ajudar um amigo meu que é o Marcelo que é o presidente do sertãozinho, enfim e aos poucos a gente faz a gente vai adquirindo a experiência estudando principalmente essa nova função e mas eu sou treinador de futebol ainda eu pretendo ser treinador sim agora em relação a assumir a Ponte Preta eu vou até pedir desculpa em relação a isso a sua pergunta não dá pra responder por quê? Porque o treinador hoje é o pintado da Ponte Preta e a gente espera que dê uma continuidade até o final do campeonato. Então eu não posso de forma alguma aqui eh vislumbrar qualquer situação de assumir a Ponte Preta como treinador porque nós temos um treinador que é capaz, é capacitado para que possa, né? Eh cumprir, né? As suas funções dentro do 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 elenco e logicamente manter a equipe que é o primeiro objetivo nosso logicamente esse esse é o objetivo de manter a equipe na Série B. Vamos lá, CH, sua pergunta, estamos entrevistando ao vivo o João Brigatti, ele que é o executivo de futebol da Ponte Preta. Brigatti, boa tarde, prazer mais uma vez conversar com com o amigo, eu tenho duas perguntas, na última entrevista coletiva o pintado deixou nas entrelinhas sugestivamente eu posso ter até interpretado de maneira equivocada, mas que existem problemas da ponte que não 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 é de responsabilidade dele, ele não responderia. Você sabe dizer quais são esses problemas que existem hoje na ponte que de repente possam estar atrapalhando esse 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 momento da ponte e a segunda a segunda você garante que se a ponte não vencer o ABC no final de semana o pintado continua como treinador? Boa tarde, um grande abraço. Boa tarde, CH, poxa, um grande prazer falar com você, também faz muito tempo a gente não se encontra, não conversa sobre futebol, são duas perguntas complicadas, até porque quando se deixa, vai pra uma coletiva e deixa entre linhas, você fica difícil de você responder e cravar alguma situação concreta. Aliás, a gente ouve muito em relação ao poderia dizer o pintado, eu não acredito que seja isso em relação a salário dos atletas, até porque eh o salário dos atletas dentro do acordo que foi feito com com a diretoria e a e a a o financeiro da Ponte Preta é que se pague ao longo do mês, né? Você pode, eles podem pagar no dia cinco, no dia dez, como pode pagar no último dia do mês, eh corrente, eh a Ponte Preta efetuou o pagamento do mês de julho que estava assim atrasado agora em setembro, né? Então nós temos eh a Ponte Preta os atletas têm a receber o mês de agosto que pode que pode ser pago até o último dia do mês de setembro. Então o o salário está rigorosamente em dia dos atletas, como acordado com eles. Então quando você deixa alguma situação de entre linhas, a gente eu posso aqui corresponder qualquer situação pra você CH em relação ao futebol da Ponte Preta nesse momento. Agora quando deixa eh eh em branco a gente vê eu posso como que eu vou adivinhar se tem algum tipo de problema. Logicamente que todos os clubes tem problema, a gente tem problema na nossa vida particular, né? E não seria diferente num 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 numa instituição como a Ponte Preta, mas logicamente que a gente precisa saber, né? Qual é o problema pra gente poder aqui eh esclarecer pra vocês. Oi CH tem mais uma pergunta? E sobre eh caso aconteça uma derrota no final de semana, você garante que o pintado continua no comando técnico da ponte ou você não pode garantir? CH a gente não pode garantir até porque eu sou o treinador também, né? E já passei isso eh em outras equipes aqui na Ponte Preta também eh de você o treinador vive de resultados, né? A gente passa por um momento delicado, a gente passa por uma uma situação dentro do campeonato que a gente precisa eh eh pontuar o mais rápido possível, como eu falei, a gente tá numa situação dentro da 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 tabela eh que preocupa, né? Estamos a cinco pontos da 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 zona de de eh essa zona de de rebaixamento que a gente não quer nem pensar nisso, mas a gente tem que focar em cima das vitórias e eu acredito que, né? Que ao longo do da da semana, né? O trabalho que tá sendo feito, um trabalho forte pelo pintado, pela comissão técnica, por todos nós, principalmente atuando em cima do elenco, em cima da da nossa comissão, acredito que a gente consiga, né? Mesmo sabendo que o ABC eh assistimos o jogo ontem, é uma equipe que está na lanterna do campeonato, mas que vai nos trazer muitas dificuldades e que a gente vai ter que tá muito bem preparado pra conseguir uma vitória que é esse objetivo nosso. Obrigado. A ponte tem tido muitos problemas com relação ao seu ataque, a defesa tá indo bem na competição, mas o ataque é um dos piores, né? Tá junto com o ABC, aliás, no jogo de sábado vai ser o jogo dos dois piores ataques da competição, dezessete gols. Você que foi treinador, né? Você que disse aí foi não, é treinador, treinador, foi treinador da própria ponte Sampaio Correia, Paysandu, Santa Cruz, Oeste, América, aliás, o último trabalho foi lá no Manaus em dois mil e vinte e dois. Por que que a ponte tem tanta dificuldade na sua opinião de marcar gols? Olha, Batista, isso aí é um contexto em relação à equipe, você, hoje a equipe da Ponte Preta prioriza, né? Um pouco mais o sistema de jogo defensivo, nós temos atacantes, tivemos também situações de atacante tipo o Pablo, que estava vindo muito bem numa situação, né? Que é um desafogo da equipe, o próprio Gé que agora está retornando, acho que é a terceira partida do Gé, necessita um pouco mais também de uma adaptação para que possa estar cem por cento, né? Que exige demais, principalmente a lesão que ele teve, que foi uma lesão na lombar, passou por cirurgia, nós temos o Eliel que vem fazendo, né? Que vem atuando muito bem, principalmente fazendo os gols da Ponte Preta, que é muito importante, mas enfim, eu acho que, eu acredito, né? Que no trabalho do grupo, de ter um pouco mais de aproximação, de trabalhar um pouco mais, principalmente para alimentar um pouco mais esses atletas lá na frente, a gente consegue sim ter um pouco mais de êxito e fazer os gols. Preocupa, até porque a gente vai precisar de vitórias, mas também sabemos que nós temos uma defesa firme, defesa bem postada atrás, que se você consegue fazer um gol lá, fatalmente a gente possa vencer as partidas. Eu até hoje estava falando na tela da Band, no programa Os Donos da Bola, que a ponte, para cair, ela tem que fazer muita força. Então, muitos torcedores, ah, a ponte já caiu, péssima campanha. Claro, a campanha é ruim, mas veja, times que estão numa situação muito pior do que a ponte, né? E até a derrota do Havaí foi importante, Chapecoense está com vinte e oito pontos. Então, a reta final da competição, jogos por fazer em casa. Então, por que, Obrigate, na sua opinião, existe esse pessimismo de parte da torcida, sendo que a ponte já vem a inúmeras rodadas, sempre ali, três pontos acima da zona, quatro, cinco, chegou a estar seis pontos fora da zona de rebaixamento e me parece, desde o início da competição, que o campeonato da ponte era esse mesmo, era um campeonato de permanência. Por que o pessimismo? É, na verdade, isso a gente não bate agora, né, Batista? A gente vem falando de muito tempo, principalmente o lado negativo, né? Que é, que paira, né? A ponte preta, o ambiente interno, externo, enfim, é uma situação muito complicada e você, assim, com pontos da zona de rebaixamento, que é, logicamente, que é um momento preocupante, momento que requer uma, né, uma preocupação muito grande de todos nós, pra que não, né, pra que a gente consiga, lógico, o mais rápido possível a pontuação de 43, 44 pontos, eu acho que esse ano aqui, pelo equilíbrio, pode ser até menos, mas a gente tem que trabalhar nessa margem de todos os anos, né, que são 44 pontos, 45 pontos pra, pra se livrar, pra se manter, que é o primeiro objetivo de cada, dos clubes, e o que a gente pede é isso, né? Acho que é um, teria que mudar totalmente o astral dentro da ponte, o lado do torcedor, o lado da oposição, das redes sociais, de vocês, da imprensa também, que a gente pede, que são formadores de opiniões, né, para que a gente possa, né, ter uma tranquilidade, que você sabe que na ponte a cobrança é sempre maior, né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande quando a gente vem aqui expor as nossas ideias, falar do futebol da ponte, porque é sempre uma cobrança muito grande e como você mesmo disse, aí o lado negativo é, é aflorado, né? Fica muito mais complicado você trabalhar, mas a gente continua dando um apoio muito grande para nossos atletas, para a nossa comissão, para o pintado, né, do lado positivo, sempre trabalhando pelo lado positivo, para que a gente possa ter essa tranquilidade, essa confiança de conseguir os resultados que a gente tanto necessita nessa reta final do campeonato. Pois não, CH, pergunta? Brigati, a última partida contra o Mirassol, os três a zero, apesar do que o árbitro fez, eu achei assustadora, né, a apresentação da ponte, eu vi um time, apesar da qualidade do Mirassol, eu vi um time muito em frangalhos na parte emocional. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o que aconteceu diante do Mirassol e se realmente, além do resultado, o comportamento do time também te incomodou. Brigati. Não tem a dúvida disso, não tem a dúvida que preocupou não só a mim, como a todos nós, a direção, a comissão técnica, né, principalmente o pintado, que nós conversamos bastante, por isso que eu falo em relação ao lado emocional, que a gente tá dando essa estabilidade, esse suporte para nossos atletas, mas foi preocupante sim, lógico que houve um erro grosseiro, é, glotesco da arbitragem, em relação ao primeiro lance, que foi o pênalti do Mirassol, uma equipe bem estruturada, a gente já sabia da dificuldade dessa partida, já sabíamos que a gente ia enfrentar uma equipe muito bem, já tinha até assistido o jogo contra o Criciúma, que eles se comportaram muito bem, foram perder a partida no último lance do jogo, enfim, e a equipe se deixou se envolver depois desse lance, então isso preocupa demais, é como eu já falei pra vocês, a gente tem batido demais em cima disso, dando um suporte para nossos atletas, eu acho que só passando essa confiança, né, principalmente da diretoria, de nós, da comissão técnica, pra eles, que eles têm um comportamento totalmente diferente, e a ponte tem esse lado emocional, CH, se você tem observado, fora de campo, fora de casa, nos campos adversários que a gente tem indo jogar, é um comportamento um pouco diferente em relação a jogada dentro de casa, então isso é realmente preocupante, a gente tem batido em cima disso, procurado, né, ver com os atletas o que que realmente tá acontecendo, não teve uma pressão desfavorável no início da partida, a nossa torcida nos apoiou, ajudou bastante, então realmente foi preocupante, mas, né, ao longo da semana a gente tem conversado bastante, esperamos que nas próximas partidas, principalmente o lado emocional dos atletas, não deixa, né, pro lado negativo e a gente possa, né, ter uma equipe que sustente o jogo todo, porque a gente vai precisar, é uma sequência de jogos muito complicados que nós vamos ter, né, o próprio ABC agora, fora de casa, o esporte fora de casa, depois a gente volta contra o Atlético Goianiense, são outras equipes totalmente, que almejam uma outra situação dentro do campeonato, são jogos difíceis que vamos precisar, não só do lado da parte técnica e tática, mas o emocional da nossa equipe, que vamos pra cima, que foi sempre empurrado pela nossa torcida e e dentro de casa a gente não pode deixar que isso aconteça, CH. Evidentemente que não se esperava outro tipo de reação de comportamento, tô falando do pintado, mas eu conheço o pintado há muito tempo, tenho o maior respeito pelo trabalho dele, como eu tenho muito respeito pelo teu trabalho, cê sabe disso, agora ninguém faz milagre, né, e não vamos, eu não vou nem me estender em relação a isso, porque todo mundo sabe qual é o grande problema da ponte, na minha opinião é a formação do elenco, mas vida que segue, sabe qual é a pergunta que eu gostaria que você pudesse responder, eu não sei se você teve a mesma sensibilidade que eu, eu achei o pintado depois dos 3 a 0 contra o mirar, sou muito abatido, mais abatido do que o normal e eu já assisti entrevistas coletivas em situações do pintado até piores do que essa da ponte, eu não sei se você teve a mesma sensibilidade que realmente na entrevista coletiva após o jogo ele tava bem derrubado, obrigado. É, CH, cê fez uma 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 leitura correta, eu também percebi isso, eu conheço o pintado há muito tempo como você, né, já fizemos licença pró junto, participamos de vários outros eventos juntos aí, enfim, temos uma relação de amizade de um longo tempo, não aqui da ponte preta, né, então é uma pessoa que é positiva, uma pessoa que se impõe, ele é forte no trabalho, ele sempre foi, a característica dele é de cobrança, é pro lado emocional sempre positivo e eu também senti, né, esse abatimento do pintado, mas também, por outro lado, você tomar três a zero em casa, perante a nossa torcida, que como eu já disse, prestigiou a gente do início da partida até o final, isso deixa qualquer um abatido, deixou nós também da comissão abatido, mas enfim, já é jogo passado, é água, são águas passadas que a gente precisa, né, conversamos bastante na segunda-feira com o pintado, no domingo à noite eu liguei pra ele também, conversamos bastante, enfim, já tá renovado, já tá com espírito novo para que a gente possa, né, dar uma sequência de trabalho muito forte ao longo dessa semana, por quê? Porque nós vamos enfrentar uma sequência de jogos pesado pela frente, então nós precisamos de todos, se os atletas veem o comandante, né, principalmente o comandante nosso, como o capitão nosso da equipe, de cabeça baixa, aí você tá afadado a não ter um rendimento principalmente no lado emocional esperado, então, mas eu acredito que já está revigorado, já está, né, com essa semana aqui, como já disse, conversamos bastante, vamos continuar conversando, dando apoio a ele, porque necessita, que é um momento delicado, mas que a gente vai passar por essa situação, pode ter certeza, CH. Obrigado, é, o pintado é um, é um treinador maleável, ele permite, por exemplo, pitacos, não que vai interferir na escalação, não é isso que eu tô dizendo, entenda, conversas, né, você é experiente, treinador, inclusive na ponte campeonato paulista, eu lembro, uma situação muito parecida, a ponte ameaçada pelo rebaixamento, você não só tirou, livrou a ponte do rebaixamento, mas como classificou o time da ponte, e até com uma vitória espetacular diante do Santos. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte, ele permite esse diálogo, você tem contato, por exemplo, com os jogadores da ponte, no que se refere a trocar ideias sobre o comportamento do time, esquema tático e etc, ou não? Olha, o Batista, isso é um, é um lado, é, complicado, por eu, como eu já disse, ser treinador, mas estar na função de, de coordenador, técnico da ponte preta, mas quando eu aqui cheguei, juntamente com o pintado, eu deixei bem claro, né? Que a gente ia, iria conversar demais, como a gente conversa muito, em relação a todos os aspectos da equipe, do lado técnico, tático, enfim, de atletas, mas a última escalação, o último, a última palavra é sempre do treinador, vocês podem ter certeza disso, né? A gente responde o que ele gosta de, o que eles nos perguntam, a gente pergunta pra ele, espera a resposta dele também, conversamos sim, com alguns atletas em relação a posicionamento, mas isso é em particular, nada que venha interferir na parte técnica e tática da equipe, né? E como eu já disse, ele é um treinador experiente, é o amigo nosso, mas é um grande profissional, a gente tem que respeitar demais, e não estaríamos aqui, acho que não seria justo, né? A gente ter qualquer tipo de imposição, ingerência em cima da, 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 da escalação deles, né? Então a gente deixa ele totalmente à vontade, sempre que tem alguma situação difícil, ele tira uma, ele, ele vem perguntar pra gente, ele vem eh dialogar com a gente, eu falo com a gente porque tem eu, tem o Nenê Santana, que é o técnico, é o auxiliar técnico da equipe, enfim, a gente conversa muito, né? Para que a gente possa fazer o melhor pra ponte, como eu já disse, às vezes não tá acontecendo e e treinador, como eu sou treinador, já fui treinador em outras equipes, como você mesmo citou, a gente vive de resultados, talvez até por isso esse abatimento dele, CH, né? Até de não tá conseguindo resultado no momento, mas é um cara muito sério, um cara que se dedica, trabalha demais, então a gente tem que dar total apoio a ele, mas é a última palavra de principalmente de escalação é do treinador pintado. Pra finalizar, por que que você acha que a ponte não vai cair? Porque eu acredito muito, eu sou sempre pro lado positivo, como você mesmo disse, aquela situação que aconteceu no Campeonato Paulista, que tava praticamente irreversível, né? Que nós precisávamos de duas vitórias, frente ao próprio Mirassol, agora que nós enfrentamos e o Novo Horizontino, conseguimos as vitórias, as duas vitórias necessárias, mantivemos a Ponte Preta na Série A do Campeonato Paulista, enfrentamos o Santos, conseguimos e fomos para a semifinal contra o Palmeiras no, 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 na arena. Então, assim, eu sempre penso pelo lado positivo, não vejo, né? Uma situação que a gente, logicamente, que é preocupante, mas como eu falei, eu acho que a gente precisa de todos. Então essa união, né? Principalmente da diretoria, fazendo a parte dela, da, da, do, do, do nosso elenco, fazendo a parte deles e a gente dando, né? Esse suporte, esse apoio, principalmente do lado dimensional, a gente consegue manter a Ponte Preta na primeira divisão, que na, na, na Série B do Campeonato Brasileiro, que é o objetivo nosso, para que, né? A partir do, do, do final do ano agora, faça-se, né? Uma estrutura melhor, principalmente, né? Um pensamento de trazer, eh, uma montagem, fazer uma montagem de elenco bem melhor, para que a gente não venha passar sufoco em outros campeonatos. A Ponte não tem psicólogo, né? O psicólogo somos nós mesmo, todos os dias, motivando os atletas, eh, sempre com o lado positivo, Batista, eu bato nessa tecla, porque, eh, logicamente que psicólogo, o lado profissional é importantíssimo, mas que cada um tem que ter o seu incentivo, tem que ter, né? Você acordar de manhã, já sabendo que você vai para o seu trabalho, agradecer a Deus por ter essa oportunidade, então você tem que tá motivado sempre, né? Eu, 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 eu não sou contra, jamais, né? Contra um profissional psicólogo, acho que deveria ter sim, né? Isso é uma questão de estruturação de, 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 de plantel, de, de elenco, né? Pra fazer parte desse profissional da, da comissão técnica, mas enfim, quando não se tem, a gente tem que saber que você acorda de manhã e você tem que matar um leão por dia. Então, é assim, esse nosso pensamento, o lado positivo, eu tenho certeza que a Ponte Preta vai permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro. O André pediu pra sair? O André, de comum acordo, eh, um atleta que, que não estava sendo aproveitado pela comissão técnica, ou pouco aproveitado pela comissão técnica, também não estava demonstrando, eh, uma situação de, de, de querer dar um, um, um retorno maior, é um atleta que tem um salário, eh, alto até pelo nome dele, até pelo que ele fez dentro do futebol brasileiro, enfim, chegou-se a uma, a um, um bom senso juntamente com a diretoria, eh, foi de pronto aceito dele e fizeram um acordo e está, é o, já é o passado da Ponte Preta, o André. Vai sair mais algum ou só o André? Eu atletas que não, que não, que na verdade, que poucos estão sendo utilizados na Ponte Preta, vai sair sim, a gente, lógico, a gente tem que dar essa tranquilidade para o elenco, trabalhar, mas trabalhar com elenco enxuto, né? Que, que o, que o pintado possa, eh, fazer um trabalho melhor, né? Principalmente ao longo da semana e que possa ser utilizado ao longo dos jogos. Os atletas que vêm pouco sendo utilizados, a gente tem que ter um, uma direção, tem que ter um caminho, seguir a vida, porque aqui vai ficar na Ponte Preta quem realmente quer, que quer e a gente precisa dessa força, Batista, para que cada um dê o máximo pra gente conseguir o nosso objetivo. Obrigado, um abraço pra você, muito obrigado por atender a nossa reportagem, hoje foi à distância, mas esperamos que a próxima seja aqui no Complexo de Comunicação, João Jorge Saad, aqui na Bandeirantes, tá bom? Um abraço, muito obrigado. Ô Batista, eu que agradeço, eu sempre pela oportunidade, tô sempre à disposição, CH, um grande abraço a vocês e lógico, assim que que você eh precisar é só dar um alô, a gente vai vai tá presente aí, tá bom? Grande abraço a vocês, bom programa. Abraço, muito obrigado, tá aí o João Brigatti, que é coordenador de futebol da Ponte Preta.